Boa tarde para o canal do YouTube aí e para o Brasil. Galera do YouTube, se inscreve, curta, compartilha, comente, mete o dedo nesse canal aí. Galera do YouTube, tá vendo? Vocês sabem o que significa essa folha aqui? E o que que é? Essa folha aqui é folha de pinha. Para quem não sabe, sabe para que serve essa folha de pinha aqui? Ela serve para chá medicinais, serve para caiba, espasmo e serve para colite. Você sabia ou não sabia? Quem não sabia, ia sabendo agora, viu? Eu morria e não sabia. Ok? Se inscreve, compartilha, comente e mete o dedo nesse canal aí, galera. Bota para explodir. Ok? Um abraço e um bom domingo a todos vocês. Nesse dia de 27 de 2022. E 22. E aí E aí Obrigado.